E aí pessoal, tudo bem com vocês? OpaMan aqui, e antes de começar o vídeo, eu queria dar um agradecimento especial ao meu amigo Marcos. Muito obrigado Marcos, eu sei que o que você fez por mim, muita gente não faria, então eu agradeço você com todo o meu coração, valeu mano, é nóis, e é isso aí. E aí pessoal, tudo bem com vocês? OpaMan aqui, e vamos continuando Detection, esse jogo maravilhoso. Na última parte a gente pegou um outro manequim, que no caso era de um policial, e a gente colocou ele na mão, e no caso ele mirou pro nosso amigo, né, e matou ele, né, e dentro dele saiu uma chave, que é bizarro, né. Mesmo assim, vamos continuando aqui, agora eu tenho uma chave, e vamos ver da onde é essa chave, que eu não faço a mínimos ideias. Tá, não tinha alguma porta trancada, não tinha uma porta ali embaixo trancada, né. Vamos ver se é de lá. Porta trancada, será que é daqui mesmo? Eu sei dos baques. Vamos ver? Não é que era daqui mesmo? Ah, onde é que eu sei dos baques? Olha ai gente, ta no lugar que eu não faço ideia Miss Lavan Eita, você não sabe de algo? Uai Olha a nossa amiga aqui Eu fico grato por ter me encontrado Ah não, acho que eu fico grato por ter encontrado o color Que ele encontrou, sei lá Uscar 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 Ah Interessante. Eu recebi uma arma, então, eu me morto. Uma hora eu tenho um lugar, outra hora eu tenho outro lugar. E tem qualquer atendimento agora. Ô amiga, você sabe onde você está? Você está num lugar estranho, dá para você ir um pouco mais rápido. Eu não sei se é isso, mas o problema é trancado. A porta aberta. Será que eu tinha que ir? Tá bom, o que é essa? O que é a hora eu ir? Ah, é a profissional. Não sei se está fazendo aqui. Eu não sei se está fazendo aqui. Um... 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 Eita! Que porra é essa? Um... 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 Meu Deus! Estou entendendo mais nada! O que tem aqui? Parece que eu habitava a Buda! Ah não, não é bom! Um... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá quebrado Entendeu Agora que eu percebi que o bagulho tá de ponta-cabeça E esses pezinhos aqui Nossa mãe, você tá meio arrepiando tudo Isso é meio quebrado Isso é meio quebrado Foi esse, foi esse Tá De novo Então é isso Vamos acender ali E aí? Isso que vai ser foda, hein? Só que tem que tacar sangue aqui E aí? Ah, não é isso mesmo que eu fiz Eu acho que eu vou passar a porta e eu vou ver aqui Ah, entendi, entendi Agora apaga a luz Ah, agora o outro Tudo bom Aqui Olha aí Olha aí, gênio Cê é louco Agora aqui E agora aqui Cê é louco, pai é um gênio Pai é um gênio Pai é um gênio Pai é um gênio Terceira Que louco O que é que foi? Tchau, tem duas partesais Uma dessa slick 5 e 35 E aqui é R$ 6,10, é isso né? Apagadas... Apagadas... Ótimo, ótimo! Pra cá... Ótimo! Que trofécie... Tô aqui... E aí... Não tem nada aqui, e ai? Quer me ajudar a fazer alguma coisa com esses heróis? Ah, sim! Tá, então, e ai? O que que eu faço? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Deixa eu fazer assim, hein? Ah, acho que vai gerar assim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estou tentando colocar, tipo, a posição que ele esta deitado, entendeu? Talvez seja assim Tipo, ela está assim Que é aqui E aqui Ele está reto Eu não sei Pode ser que seja Tipo Minha noite e meia E três Três horas Só Que eu acho que não é isso Minha noite e meia Pode ser também Só que não Pronto O que é agora, hein? Onde eu vou? Será que tem outra música aqui? Talvez eu tenha que voltar para o primeiro O que é isso? O que é isso? Não vai dar uma matéria. Agora que eu entendi. Oh. Nossa, esse aqui mesmo. esse é 3,5 então esse aqui um é 3,5 e o outro é 8,5 alguma coisa assim isso ai agora que eu entendi esse jogo é cheio de puzzles puzzles é meio chatinho tem que acabar voltando o herói da 7 não é 3,5 o outro seria 6,5 entendeu por isso que tinha aquele bagulho já passei uma vez que não é 6,5 mas eu acho É isso, né? E aqui seria... Mais ou menos isso... 8.000 aqui... Era pra ser isso, né? Não era 9.000. 7.000 também não era pra ser. 8.000. A vez é eu contrário. 8.000. Ok. Definitivamente eu não sei. Não sei mesmo. O que eu vou fazer? 10.000. 10.000. 7.000. Tch... 10.000. É isso ai pessoal, perdidão em Se eu voltar mais em mim É só te rai Tem alguma coisa deixando passar Então está invertido Será que é invertido? Tipo, tudo invertido mesmo Por que tipo assim Vamos ver Vamos ver Vamos ver É, pode ser invertido Pode ser que não É isso ai Vou adisar isso aqui Se for Pode ser É isso ai É isso ai Pode ser Esse aqui E se aqui E se aqui E se aqui E se aqui Não, não sei E se aqui se aqui E se aqui E se aqui Deba-se Oh Deus Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.